Olha, se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do porquê o título desse vídeo, relaxa que você já vai entender. O intuito desse vídeo é apenas compartilhar minha opinião com vocês sobre o ocorrido, não vai achando que eu vou chonar no ABS do Kuki não, tá? Eu tô aqui pra comentar com vocês uma parada séria, é séria. Mas eu posso pedir um favor antes? Deixe um likezão de começo e vamos pôr esse vídeo no topo pra Big Hit pelo menos ter a noção disso. Aconteceu o seguinte, BTS tava lá no Billboard fazendo sua performance de fake love, incrível como sempre, quando ocorre um momento distinto. O Jungkook mostra o ABS pra delírio das ARMYs. Eu digo ARMYs tanto pra garotos quanto pra garotas, ok? Vale pros dois. Mas enfim, pras ARMYs isso com certeza deve ter sido o paraíso. Mas como não fui e nem vou à loucura com o ABS do Kuki, acabei reparando uma coisinha. Não era pro Jimin ter feito aquilo? Isso me levou à conclusão de que o Jimin realmente não tem mais físico. É lógica, dos próprios coreanos e das ARMYs de lá. Por culpa deles o Jimin precisou emagrecer e por isso perdeu todo o peso de antes. Eu sempre falo que essa parada de padrão coreano é uma bosta e tá aí o motivo. Mas isso ainda me levou a um outro questionamento. Será que o Jimin tá mesmo feliz? Será que ele não ficou frustrado por ter perdido todo o peso que tinha antes? Ora, se o próprio Suga disse que se sente cabisbaixo por não conseguir ganhar quilos, é meio óbvio que o Jimin deve estar chateado, né? E se de alguma forma você discorda do que eu tô falando, olha essa foto e tira suas próprias conclusões, mano. É impossível negar que ele perdeu peso pra cacete. Enfim, padrões coreanos não servem pra nada, aquilo é ridículo. Isso aconteceu com a Joy, acontece com a Undie. Sinceramente eu nunca vi um país que só ama sua população se ela for magra e bonita. Isso é ridículo. Legendas por TIAGO ANDERSON